se você descer aí ó, ali, 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 ali é facinho, ali, é, ali ó, vai pra lá, isso, pode ir, vai, o Bruno na lua, tá indo, pra lá, pra lá, pra lá, é, ah, tem, tamo aí, 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 mais pra lá, aí, aí sim, aí, agora aí, pula de cabeça, E aí E aí